Vitão, mestre, acha saudável a realização de parte da posição do Odontoprev com cerca de 25% de lucro para realocação em ativos mais descontados reduzindo o preço médio ou acha a realizada em Odontoprev precoce? Eu acho que não tem como adivinhar, certo? Eu acho que assim, qual ativo que você vai alocar que é mais descontado? Você pode colocar no ativo mais descontado do portfólio, passar aí dois meses, a Odontoprev subir até os 15, 16, que é o que eu imagino ali que seja um preço legal, e aquele ativo que você alocou que estava mais descontado simplesmente reagir negativamente nesse período. Então assim, a troca de ativo você pode fazer? Pode fazer. Mas o fato dele estar mais descontado não quer dizer que ele vai reagir primeiro. Então você pode realocar isso e a Odontoprev continuar subindo mais uns 20, 30%, o teu ativo continuar caindo mais uns 15, 20% e a troca foi simplesmente péssima. E pode acontecer o contrário. O meu ponto não é se você fizer, você pode perder. O meu ponto é você não tem base nenhuma para tomar essa decisão. Então assim, você pode fazer sabendo que é com base em assim, acho que aquele ativo deve responder primeiro, porque aquele ativo está mais descontado não quer dizer muita coisa, entende? Porque ele pode estar mais descontado agora, você vende Odontoprev daqui a pouco com 15, 16 e o ativo continua mais descontado ainda. Então assim, a temporalidade da coisa não se consegue prever. Esse é o meu ponto. O meu ponto é eu não faço estigo de operação, por quê? Porque se não maturou a Odontoprev e ainda tem o que subir, eu não tenho qualquer capacidade de prever qual deles vai reagir primeiro. Se é o Odontoprev, se é o ativo mais descontado. Eu tenho como saber que o ativo está mais descontado, mas se ele vai reagir agora, ou daqui a seis meses, ou daqui a dois anos, não vou ser o que eu estou dizendo. Porque ele tem uma componente considerável que é o mercado envolvido. E o mercado envolvido não depende da racionalidade da coisa ou aquele ativo não estaria tão descontado. Então assim, não acho que é precoce, eu acho que é uma decisão pessoal, uma decisão que eu não faço porque eu não gosto da tomada de decisão com base em hunch, em chute. Você entende? Então assim, a parte que está alocada em Odontoprev está alocada em Odontoprev, os outros ativos estão alocados como deveriam estar alocados. Se tivesse caixa, a alocação seria feita, mas trocar um ativo pelo outro é tão válido quanto não trocar, é um chute. Não tenho a capacidade de avaliar no prazo fechado qual deles vai reagir primeiro, de modo que não faz sentido fazer a alteração, na minha cabeça. Aí leva-se em consideração, ah, eu estou muito alocado em Odontoprev, aquele ativo eu tenho bem pouquinho, e isso leva-se em consideração. Ah, eu estou muito centralizado em Odontoprev, eu queria adicionar mais um ativo na carteira, outra coisa que se leva em consideração. Mas a princípio, tirar do Odontoprev para botar em outro ativo que eu tenho na carteira, supondo mais ou menos mesmo o tamanho, porque eu acho que o outro vai reagir primeiro, é chute. Então não vejo sentido, eu não faço. Eu acho que o outro é o outro é o outro é o outro é o outro.